Fala galera, beleza? Beto Mela aí, sempre trazendo bons vídeos. Hoje eu vou fazer um convite para você, que é técnico iniciante ou técnico que está na área, o nosso terceiro workshop Amigos de Bancada. Vai ser no dia 5 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, com professores renomados do mercado, Cristiano da InfocelJK, professora Gleice, Thiago Naticel, Alisson, quem sabe tudo de iPhone, professor Léo Oca, professor Heraldo. Se gostou, então reserva sua vaga logo. Espero lá, beleza? Um abraço, Beto Mela. Fui! Fala galera, beleza? Beto Mela aí, sempre trazendo bons vídeos. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma atualização do SunFW FRP, aquele nosso removedor de contas Google da Samsung, com um clique, que agora ele está na versão 3.31. Beleza? Então já vou falando aí para vocês, se gostou já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todo, compartilha, se gostou deixa um valeu demais, se gostou mais ainda vem ser membro do canal. E quer aprender isso tudo? Aqui do lado, aqui em cima, instabio.cc barra Beto Cell, vários cursos online com os melhores professores do mercado, inclusive os melhores professores de software, hardware e reparo de placa. Beleza? Sem mais delongas, vamos seguir aí. Ah, e tem um outro detalhe, eu só dou a instalação e a atualização do software. Eu não faço FRP, nem conta Google para nada. É apenas para vocês baixarem no computador de vocês e atualizar a versão que vocês têm dentro do computador de vocês, para que vocês possam ter mais funcionalidades do SunFW FRP. Beleza? Vamos seguindo sem mais delongas. O software tem dois métodos, né pessoal? Vamos primeiro aqui entrar no SunFW FRP. Aqui ó, ele já vai dizer para você que tem uma versão nova, que é a versão 3.31, que ele tá dizendo ali ó, ele tá renomeando o nome para outras versões, tá deixando agora fixar os comandos no Windows 7. No test mode tá com fixação no CSC, que é a mudança de país na versão 3.2. No teste mode ele tá otimizando o FRP para novos métodos, o ADB tá lendo otimizado os suportes para CSC e o ADB tá mudando otimizado para CSC também. Gostaria de fazer o update na página agora? Sim, automaticamente ele vai abrir aí a página, ó. Já vê aqui ó, sabe que eu vou botar aqui embaixo no texto e do canal. A gente não pode mais botar link nenhum, tanto que todo mundo tá fazendo isso agora. Então a gente deixa aqui para vocês ó, dá um pause no vídeo e copia exatamente como tá aí, beleza? E aí a gente vem aqui ó, versão 3.3.3.1. Vai aqui embaixo ó, ele tá lá no finalzinho. Tem um vídeo aqui ó, link de download, tá vendo? Esse é o link que vocês precisam. Ele tem o link no Android host, file host e no Mediafire. Eu vou pegar no Android file host, beleza? Esse é o link que vocês precisam, tá vendo ó, que é o que eu falei pra vocês. Dá um pause no vídeo e usa esse link. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo esse link. Vou clicar aqui ó, para fazer o download. download. Bota aqui ó, primeiro download primário. Ele já vai fazer aqui embaixo para a gente ó. Ele vai aparecer dizendo que isso pode ser perigoso. Você vai clicar aqui na setinha e vai clicar em manter. um detalhe. Se você tem antivírus ativado, desativa. Aqui ó, somente para instalar o aplicativo. Beleza? Por que Beto? Porque ele mexe com as estruturas de hardware do equipamento, de hardware e de software. Logo, ele entende isso como um vírus. Beleza? Ó, fez o download. A gente minimiza. Fecha. Vem aqui ó, em downloads. 3.1. Abre aqui dentro de uma pasta. A pastinha aqui ó, 3.3.1. Ele já vai tá aqui. A gente vem para cá ó. Enviar para a área de trabalho. Vai ter o antigo e vai ter o novo. novo. Você automaticamente clica no antigo. Apaga. E deixa só o novo. Que é o 3.3.1. Automaticamente aqui ó. Sun firmware tools 3.31. Agora ele remove FRP com as seguranças de agosto de 2022 para cá. né? Que isso era o que ele não tava fazendo. Que são os novos métodos. Os FRPs antigos. Que aí você só precisa lá do asterisco. Jogo da velha 0. Asterisco jogo da velha. Beleza? E aí ele vem dizendo tudo aqui que ele faz. Com a nova maneira aí para você trabalhar tranquilo. tudo. Beleza galera? Então já vou deixando aí ó. O link vai tá aí embaixo. Para vocês. Né? Aqui ó. Vai tá aqui ó. Eu vou deixar esse link aqui para vocês. Lá na descrição do vídeo. E vou deixar aí no vídeo também aqui embaixo. Beleza? Ele tem outro lugar também que pode baixar. É aqui no Mediafire ó. Tá vendo? Eu vou deixar também esse aqui do Mediafire. Você faz o download. Aí você fala assim. Beto, ele é .zip. Ele vem compactado. Aí você tem que baixar. Se você não tiver no teu computador. O WinRAR. Você instala o WinRAR lá para você. Tá vendo aqui ó. Você vai baixar o WinRAR e instalar. E aí você vai conseguir abrir o software lá para você. E descompactar ele no teu computador. Beleza galera? Para o vídeo não ficar longo. Já vou pedindo aquele like. Se inscreve aí no canal. Marca o sininho em todos. Compartilha. Se gostou. Deixa um valeu demais. Se gostou mais ainda. Vem ser membro do canal. Tem sempre dica boa. Lá na aba comunidade. Tem sempre coisa legal também. Curso. Quer fazer curso? Aqui em cima. Inclusive tem um curso bom de software. Dá uma olhada lá. Coisa boa. Dos melhores professores do mercado. Tá bom galera? Então é isso. Beto Melo. Sun FRP Tool 3.1. Atualização dele. E como instalar ele. Sem precisar ser atualizado. Pode ser direto. Um abraço. Beto Melo. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri